Galera do meu coração, o professor Valmir Soares já vem chegando aqui mais uma vez. Esse canal é meu, já se inscreve, comenta, curta, compartilha, porque aqui você encontra a resolução de todas as questões de exames de suficiência, exames oficiais e provas vazadas também. Temos questões de provas vazadas aí, 2020.2, teve uma prova que não deu certo. E nós também temos a resolução aqui, você encontra aqui no canal, é só dar uma procurada, é só querer. Se você quiser, vai dar certo. É, já se inscreve, comenta, curta, compartilha, diz o que você está assistindo, o que você está gostando, o que você está achando, manda a sua pergunta que a gente responde. Lembrando que, para vídeos exclusivos, lista de exercício, um ano de acesso, certificado de conclusão, apoio psicológico, tudo vocês encontram no curso Dominando Exame de Suficiência, beleza? Vamos lá então, ó, essa questão é uma questão boa, uma questão facinha. Eu admito que essa questão podia gerar uma dúvida por conta da data da máquina, porque normalmente a gente coloca dia 1º, a gente, ó. Normalmente os examinadores colocam o início ou o fim do mês para fechar. Aí veio uma porra de uma data aqui no dia 10 que confundiu muita gente, mas vamos lá. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina em 10 de abril de 2019, com disponibilidade para uso imediato, pelo valor de 900 mil, com um valor residual de 15% e uma vida útil de 10 anos. Informações importantes. E eu não vou grifar agora, porque eu quero primeiro ler o comentário que eu trouxe para vocês, e em seguida a gente responde, porque não era uma questão difícil. Em 31 de 12 de 2019, ou seja, no final do mesmo ano, as despesas de depreciação na demonstração de resultado de exercício serão de... E ele traz valores que ele quer saber de você, a despesa com depreciação. Pessoal, de cara a gente já pode eliminar... Deixa eu ver, assim, alguma coisa de cara, de cara, de cara. Olha, 900 mil para 10 anos, não vai ser 90 mil de depreciação para dar isso aqui. Até porque, além de não ser o ano todo, ainda tem valor residual de 15%. Então, a letra D é impossível de estar correta. Porque mesmo 900 mil depreciando por 10 anos sem valor residual, daria 90 mil por ano. Não daria 90 mil em 2019, porque começou no mês de abril. Ainda demoraria um pouco. Mas, vamos lá. Referente à periodicidade das cotas de depreciação. A lei 9.580 traz. Isso é o artigo 319. A cota de depreciação dedutiva na apuração do imposto sobre a renda será determinada por meio da aplicação de taxa anual de depreciação sobre o custo de aquisição do ativo. A cota anual de depreciação será ajustada proporcionalmente na hipótese do período de apuração com prazo de duração inferior a 12 meses. E de prazo de apuração inferior a 12 meses, que é o nosso caso. Em 2019, é de abril até o final do ano, é menos de 12 meses. Do bem acrescido ao ativo ou dele baixado no curso do período de apuração. A depreciação poderá ser apropriada em cotas mensais. Dispensando o ajuste, dispensando o ajuste, a taxa para bens pós impulsionamento é o baixado no curso do mês. É o que a gente tem aqui. O bem foi colocado em utilização no dia 10 de abril. E o nosso período de apuração aqui é menor do que um ano. Ele é de abril de 2019 até o final de 2019. Nesse caso, referente a 2019, a gente vai fazer a proporcionalidade para um mês. Ah, professor, mas só foram 20 dias de abril. Do dia 10 de abril para frente. Mesmo assim, mesmo nesse caso, a gente vai contar como se fosse o mês todo. Vamos contar abril como se fosse o mês todo. Simples assim. Ah, professor, mas aí eu devia contar só dois terços do mês, não sei o que e tal. A gente acabou de ver na regra que não é assim. Períodos de apuração menores que um ano. Para itens que foram colocados em funcionamento durante o período corrente do mês, o ajuste pode ser feito na cota mensal. Beleza? Então, vamos considerar abril como um mês. Abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai dar nove meses de apreciação. Então, vamos lá. Agora, a conta ficou fácil. Primeiro, nós temos um bem que vale 900 mil. 900 mil. Eu quero saber quanto equivale a 15% de 900 mil, que é o valor residual. Deixa eu não botar a divisão assim, não. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer... A gente só tem... Eu deixei só esse slide para responder, para mostrar a vocês que não precisava de muito espaço para isso. Vamos lá. Eu tenho 900 mil de valor do bem. O valor é depreciável. O valor depreciável corresponde a quanto? A 85%. Eu sou por que 85%. Porque o valor residual não é 15. É a diferença. Mas aí tem... Não, vamos fazer assim. Eu estou tentando dar uns passos à frente, porque eu juro que todo mundo que está acompanhando aqui, já acompanhou todos os vídeos e pode sempre ter a possibilidade de alguém estar chegando aqui e estar chegando há pouco tempo. Então, espera aí. Vamos lá. Peço desculpas a quem está com um pouco mais de pressa, mas é importante a gente fazer assim. Valor do bem. 900 mil. Valor residual. É 15% de 900 mil. Quanto dá 15% de 900 mil? Me recuso a abrir a HP mais uma vez para uma conta como essa. 900 mil. 15%. Mas espera aí. Eu estou muito intransigente hoje. Me recuso. Não sei o quê. Vou abrir a porra da HP aqui. Vou abrir. Cadê a HP? Vamos lá. Vou colocar a HP aqui no canto dela. Cadê a HP? Porque aí a gente já faz umas continhas aqui. Pronto. A HP está grandona. Vou colocar ela nesse cantinho aqui. E quem está pegando o uso da HP, está pegando a manha, pode querer que eu use a HP até para aprender a usar melhor também, a praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Lembrando que a gente também tem curso de matemática financeira na HP 12C. Se você se matricular no pacotão exame de suficiência, o pacotão do exame de suficiência também contempla aulas de matemática. É um curso de matemática financeira na HP 12C que você pode usar para o resto da... É a HP 12C, é a minha calculadora de vida e também pode ser a sua. Basta você fazer o curso. E tem um HP também, né? Quem já me conhece sabe que eu tenho essa HPzinha Prestige aqui já há 15 anos. Vou fazer 15 anos. Então vamos lá. Vamos calcular quanto é que dá 15% de 900 mil. Na HP, 900 mil. 900 mil. Deixa eu apagar só uma aqui. 900 mil entre 15%. Pronto. O valor residual é 135 mil. Não que esse dado vai ser importante para a questão, mas... 135 mil. Se o valor do bem é 900 mil, o valor residual é 135 mil, o valor depreciável é a diferença. E quem está fazendo na HP é só apertar assim, ó. Menos. Pronto. Porque já tinha colocado 900 mil e os 15%. Eu só subtraí agora. Então, 765 mil é o valor depreciável. Qual é o tempo de depreciação? A depreciação vai acontecer em 120 meses. Mas você tirou 120 meses de onde? Tirou do cu esse dado? Não. Não tirei do cu. São 10 anos. E 10 anos são quantos meses? Olha que coisa. Cada ano tem 12. 10 anos tem 120. Então, eu tenho 765 mil reais para depreciar em 120 meses. Dá quanto? Quem está na HP já está com o valor em tela. É só apertar 12. Divide. Olha só. A 12 não. Perdão. Cadê os 700? Era quanto? 765 mil. Enter. 120. Dividido. 6.375. Então, 6.375 é a depreciação por mês. É a depreciação por mês. E em 2019, eu vou considerar quanto? 9 meses. Que meses? De abril a dezembro. Abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro. 9 meses. Então, fica 9 vezes 6.375. Que dá, ó, 9, multiplica 57.375. 57.375 mil. Que dá letra B de bola. Está aqui a letra B, ó. Letra B de bola. 57.375. Era só isso, galera. Não era uma questão difícil. Não era uma questão de maior complexidade. Nem de exigência muito elevada, não, tá? Era uma questãozinha boa. A próxima, então, Maria. A próxima é uma... É um negócio. Lembrando que essa questão é a questão 34. Na prova branca. Baixa a prova branca na porra da descrição aqui do vídeo. Beleza? Valeu. Até. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima.